Na próxima quarta-feira contra o Penharol Olha, o Vasco não sabe o que é vencer uma final do Flamengo há muito tempo Vê-se de novo, é o que diz a torcida do Flamengo, é o que canta a torcida do Flamengo E a gente vai mostrar que a torcida tem motivo Nas últimas nove finais entre os dois, só deu o Flamengo Seja a final de Taça Guanabara Olha só, 96 final de tudo 99 final de estadual 2000 final de estadual 2000 final de estadual 2000 final de estadual Sempre com o Flamengo sendo campeão em cima do Vasco e o Vasco vice-campeão 2001 final de estadual quando o Petkovic, o tricampeonato O tricampeonato e o tri-vice do Vasco Vê-se de novo Final de estadual em 2004 3 gols do Gian na final Final da Copa do Brasil em 2006 Mas é uma freguesia, hein, Vasco da Grama? Com todo o respeito Final do campeonato estadual em 2011 Decisão por pênalti e o Flamengo campeão Final do campeonato estadual em 2014 Gol impedido do Márcio Araújo E 2019 Agora final de campeonato da Taça Rio Final de turno da Taça Rio Mas é uma freguesia em Vasco da Grama Eu não sei se isso entra em campo na hora do jogo Se os jogadores levam